E a preparar-se para a conversão do testigo máximo e faz o golo. É a vitória do Jordão neste caso, um grande golo do Jordão, com muita calma neste momento. É preciso ter muita calma para conseguir o primeiro golo. Cristiano Ronaldo! É ele quem arranca! E se marcar! E se marcar! E se marcar! Agora ganhamos e vamos para as boias! Quem vai gritar somos nós! Ronaldo! 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 Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Golo! Go! Cristiano! Amém. 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 Amém.